Música Desliga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante vai entrar na mente delas Ritmo contagiante vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Evoluiu Vibreza, na vibe do que é o meu creche Da o tabazão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Te, 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 te Seja no lins ou no PPG, pode começar desse, 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 desse Hoje eu vou ficar em casa Tô jogadona na cama No pique de fazer nada Juro que isso não é dramão Vou dançando ao lagadão, 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 lagadão Vou dançando ao lagadão, lagadão, dão, dão Por mim se eu não laca, laca, don't, don't, don't Eu só laca, don't, laca, don't Oh, baby, when you talk like that You make a woman go mad So be wild and keep on Reading the signs of my body Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baby, let's go Tá louco, hein? Tá louco, hein? Let's go Onde saliu com ela? Onde saliu com ela? Manda Let's go Vai! Desce, desce, bobby, bobby